Ela nem ligou pro patrão, deixou o velho na mão e foi pra rua esperecer Assim, eu componho desde os meus 11 anos de idade Quando o meu irmão comprou um violão, então ele devia ter ali seus 16 anos Ele comprou um violão lá, ganhou um violão do meu pai Daí ele, tal, tava aprendendo, aí ele me ensinou lá as primeiras notas E eu comecei a aprender sozinho a tocar violão Eu ficava tocando meu Legião, meu Capital, né Que todo mundo ali na época pegava o violão e ia aprender a tocar Mas desde cedo eu já gostava de querer inventar o meu bagulho E eu tava frequentando a igreja evangélica, tá ligado? Então, eu tava ouvindo grupos de rock gospel, Oficina G3, Resgate E aí eu comecei a compor rock gospel As primeiras músicas que eu compus na vida foram rock gospel E alguns rockinho mais romântico assim também, baseado tipo em Paralamas, Capital Quando eu comecei a ouvir rap, logo que eu ouvi rap eu comecei a escrever Primeira música que eu lembro, que eu escrevi uma música Inclusive, eu e o Rashid, a gente era amigo da mesma rua, né E a gente começou a escrever tudo junto, começamos a aprender tudo junto Aí a gente pegava assim, eu pegava o radinho que tinha lá em casa lá Que aí eu colocava a fitinha no deck B, dava rec E aí tocava um violão no microfone que o meu primo tinha de vídeo ok lá Ele ficava segurando aqui o microfone e eu ficava tocando violão Cinco minutos tocando violão aqui Pegava essa fita, colocava pra cá e colocava uma outra fita aqui Aí dava o play no violão daqui e pegava o microfone e ia fazendo Pum, 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 fazendo bumbo Aí pegava esse violão com bumbo, colocava aqui, pegava a outra fita, trazia pra cá E aí eu começava a fazer o que? Batia a régua na caixa de sapato, na frente do microfone Aí vinha um, pum, 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 pum Fazia a caixa Quando eu pegava agora, beleza, agora eu tenho um violão com bumbo e caixa Aí eu jogava aqui no deck A e botava a outra fita no deck B Vamos gravar a voz Quando eu ia gravar a voz, o violão sumia, tá ligado? Então eu tenho essas fitas até hoje, eu tenho essas fitas até hoje Eu tenho que um dia parar pra escutar, porque muito tempo eu não escuto E aí essa primeira música eu tenho gravado, que eu falava assim Que batida é essa, Tru? Me liga Um som desse aqui me faz dar valor à vida, achar com nós Na rima eu vou soltando a minha voz, se virar, virou Se não virou, Tru, recomeçou Eu era muito fã de RZO Eu acho que a referência maior que tinha nessa época era RZO O refrão falou assim Na humildade nós vai, nós vem, nós foi Hoje é nós, não importa depois É tudo chegado, é tudo aliado Tem que viver a vida Era muito baseado no que a gente ia pegando de referência Do espaço rap, ouvindo as músicas E essa foi a primeira música que a gente chegou a gravar ali na fitinha em casa O que eu não comentei é que as fitinhas que a gente gravava Era a fitinha do Leandro e Leonardo da minha avó Tipo assim, mano, Leonardo Não, mano, nada contra você, sou seu fã, mano Mas na época a gente tinha que gravar Não tinha dinheiro pra comprar fita virgem Eu ia lá no armário da minha avó Eu ia pegando lá Rulio Iglesias Leandro Leonardo, Zé de Camargo Mano, eu acabei com as fitas dos caras Se for brigar pra quê? Se eu chorar me anima Mas eu sorri Fui Música Obrigado.